Música 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 Pois pessoal, sempre que vocês estamos aqui de volta para mais um vídeo e até esta vez estamos aqui para mais um episódio de Dimensão X É verdade pessoal, estamos então aqui para mais um episódio de Dimensão X e no último episódio que foi o Don'tem vocês gostaram muito porque foi relacionado com lendários Pessoal Estão aí baixinho? Não, Cubone Cubone, eu estou a brincar Cubone Cubone, eu estava a brincar Cubone, pronto, obrigado Espera aí, calma Music Sounds, exatamente Ah, está certo Ah, era o meu áudio que estava baixo, ok Pronto, pessoal, estamos então aqui de volta Para mais um episódio de Dimensão X Vocês gostaram muito do episódio de ontem que foi relacionado com Shinies Que nós já temos, quantos Shinies é que nós temos? Temos 12 Shinies diferentes São 12 Shinies diferentes Contando com o Larvitar que ficou na outra página lá Eu vou-vos mostrar aqui rapidamente, olhem só Espera aí, nós temos o Larvitar aqui É um E depois temos aqui a nossa página de Shinies Que se vocês contarem então 12 aqui Mas como nós temos este repetido Se trocarmos pelo Larvitar São 12 diferentes que nós temos E temos um deles que é repetido Que é o Shuckle Pronto, pessoal, estamos então aqui E o que é que nós vamos fazer no episódio de hoje? Acabou de amanhecer, eu esperei que amanhecesse Para poder gravar o meu vídeo E agora que está da dia Eu vou tentar ver se a porcaria do HoHo Que o HoHo spawne Pessoal, porque eu quero muito que o HoHo spawne Eu quero muito que o HoHo spawne Sério, por quê? Porque eu quero o HoHo Tipo, LOL My God Tipo, LOL Tipo, LOL Espera aí, pessoal Tem que ser no Mesa Brás Eu não posso sair do Brás Do Brás eu não posso sair, meu Eu quero é capturar mais Shinies também, mano Se eu vesse mais Shinies ia ser bem louco, mano Bem louco Empolgante Ah carago, sai da água Pessoal, uns pokémons que eu nunca na minha vida capturei Foi o Solrock E o... como é que se chama? O Solrock e o Lunatune Nunca os capturei Eu não sei porquê Mas não me chamam nada a atenção Então, sei lá Decido nunca capturá-los Nunca na minha vida capturo esses pokémons Ok, aqui tem Webeldums Tem Rhyhorns Tem Shuckles Tem... Tem Smiragol Tem Rooflets Tem Diglets Diglete Diglete Olha uma Mindshaft aqui Uou Sério? Num Mesa Brás uma Mindshaft? Uou, baú! Tá ali um baú! Lol! Tá aqui um baú, mano Pera, tá aqui um baú Debaixo deste bloco tá um baú Pera aí, deixa eu ver Lol! Tipote What the fuck? Uma mug Grape Seed Processor Molde Pottery Guide Do Tipote Beetroot Seed Fishing Net Juicer Isto serve para fazer sucos Sério para fazer sucos Sério para fazer sucos Eu acho que a Miss chegou a fazer E chegou a trabalhar com isso Mas eu não ligo a isso Então não vou pegar Isto é de outro modo Que não tem a ver com Pixelmon E não é um modo que tipo Me chama a atenção Eu tinha colocado tipo Para decoração E para esse tipo de coisa E para termos algumas comidas diferentes Que sinceramente Acabou por depois Durante a série E não me chamaram a atenção Olha Peraí, calma Vamos partir daqui Nós temos que sair daqui Então precisamos de blocos Vamos lá subir Um, dois, três Ok Agora colocamos aqui Este bloco Que era como estava E colocamos isto aqui Pronto! Saímos! Yey, yey Um Braviari mano Ali um Braviari Braviari Olha Braviari Ah Ele é Braviari Ah Que eu tenho aqui Um Braviari Eu gostava de capturar Um Shiny Mas deste lado Já não tem a ver Com Pokémons Que seja Ho Ho É verdade Tem aqui um Salamence E tem ali outro boss Deixa-me matar os bosses Que pode ser que tenham Uma Master Ball Que eu duvido mas Pode ser que tenham Hum Peraí Oh, 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 oh Oh Shuckle Oh Shuckle Oh Shucrilho Oh Shucrilho Vem cá filho da mãe Oh Shucrilho Filho da mãe mano Pronto Caraças mano Flame Travers Vai Flame Travers Sky Attack Sky Attack Sky Attack Tomas Tenda bosta Meu Deus do céu Ele não vai matar o Moltres mano Ele não vai matar o meu Moltres mano Ele matou o meu Moltres mano Vamos lá com o Lugia Peraí Aeroblast Aeee Ganhamos uma poção E um Rock Tom E um Rock Tom Que lixo mano Que lixo mano Que lixo mano Nós estamos no Bryce Estamos no Mesa normal mano Sai daqui Temos de sair daqui Meu O que estava era de capturar outro Shiny Eu queria mais um Shinyzinho mano Era só um Shinyzinho Só um Shinyzinho Agora sim estamos no Bryce eu acho É agora estamos no Bryce Nós vamos ter que andar aqui as rodas pessoal A ver se algum dia A porcaria do HoHo Spawn Porque supostamente o HoHo Spawn É nestas montanhas aqui em cima E é o que diz na 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 wikipedia do do pixelmon Na na wiki pixel Na na pixel wiki Na pixel wiki 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 Meu Deus do céu Tá ok Deixem-me ver se eu consigo contornar estas montanhas Que estou a me chatear já muito Já me está a meter nojo estas montanhas Peraí Ok Dá para contornar Afinal deu Afinal deu Afinal Mano Estás à espera do que meu Lol O meu Mewtwo ganhou experiência Ah aqui ganhou experiência Verdade Que aqui está o nível 88 Não está nível 100 Eu estava a confundir agora Olha ali o Rhyhorn Nem lá é no topo Aquilo são montanhas do Bryce Será? Peraí vamos lá ver São montanhas do Bryce Eu acho que são montanhas do Bryce Exato O bioma continua para aqui pessoal Então nós podemos continuar a caminhar para este lado Exatamente Isso é bom Isso é muito bom É bom porque o bioma do Bryce parecia que era pequenino Mas afinal não é assim tão pequeno Como parecia Estão a perceber? Ao final somos capazes de conseguir andar bastante E ainda estarmos dentro do Bryce Deixa ver Até onde é que vai o Bryce? Deixa ver se esta parte já não vai ser Bryce Aqui Bryce? Ainda é Bryce mano Ainda é Bryce aqui Aqui ainda é Bryce mano Meu Deus O bioma é gigante E agora aqui Isto é o que? Isto é River mano Tem um River aqui no meio do Bryce mano Ok Ai Depois do Ho Ho pessoal Nós temos agora que matar-nos à procura do Ho Ho Infelizmente Mas depois do Ho Ho Nós vamos ter que capturar o Entei O Reiko E esses lendários assim Isso se nós quisermos Que na verdade eu não estou assim com muita vontade de capturar esses lendários O lendário que eu queria capturar agora era o Ho Ho Para começar a meio que finalizar a série Estão a perceber? Eu ainda não tenho nenhum Pokémon a nível 100 Mas eu vou tentar chegar pelo menos um Mewtwo a nível 100 Ahm Para tipo Ser um dos objetivos da série Estão a perceber? Tipo concluir um dos objetivos da série Que era ter um Pokémon a nível 100 Ahm Mas ao mesmo tempo Eu... What the fuck mano? Pokémons voadores do caraças? Boi à toa mano What the fuck? Ahm Eu preciso então de capturar o Ho Ho Que é um dos objetivos Tentar chegar Ahm O Mewtwo a nível 100 Para cumprir mais outro objetivo Ahm E acho que praticamente seria isso pessoal Ah E encher a nossa hora Para podermos ter os Aptos Para podermos ter as 3 aves lendárias A partir daí pessoal A série vai provavelmente finalizar Já que tem bastante tempo A série a rodar E já temos muita coisa Já fizemos muita coisa Estamos com 70 e tal episódios já Estamos quase nos 80 Ahm Era louco chegar a episódio 100 Era louco Mas tínhamos que ter algum conteúdo Nós temos Mas Eu não sinto vontade de capturar Nem Entei nem 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 Reiko Sei lá Se bem que um dos 3 cachorros lendários O que eu mais gosto é o Entei Mas ultimamente eu tenho vindo a gostar mais do Suicune Sei lá Porque ele é Sei lá Eu gosto mais da força dele aqui no Pixelmon Não sei explicar Mas no geral O que eu mais gostava E o que eu achava mais bonito Era mesmo o Entei Ya Espera ai Vamos pegar aqui neste bloco Subir Ok Perfeito Eu estou andando aqui as voltas pessoal A ver se aparece alguma coisa mano Porque eu não sei como procurar o Ho Ho meu Eu não faço ideia Eu sei que nós temos que estar aqui em volta Temos que estar aqui em volta disto É a única coisa que eu sei É a única coisa que eu sei que nós temos que fazer Mais nada Mais nada Ih Já está a ficar de noite Esquece Esquece que o Ho Ho Não vai spawner agora Esquece lá isso Espera ai que eu vou ter que fazer aqui uma plataforma mano Para poder subir de cheiro Porque está complicada a situação Espera ai Aqui assim Ok pronto Já está Assim 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 Pronto Está tudo em ordem já E nós estamos em Bryce? Estamos mesmo a Bryce Mas que bioma é aquele mano? Ah é um bioma normal Já está ali um deserto e tal Já Vamos ir para um bioma normal agora Pronto Descobrimos um dos outros lados destes biomas aqui E pronto BOLDOR Por algum motivo A minha tela está escura mano Eu estou a contornar agora o Mesa Bryce Em volta do Mesa Já O problema é eu encontrar aqui alguma coisa mano Olha eu já estive aqui meu Eu já estive aqui mano Eu lembro-me dessa florzinha ali mano Saindo um pouquinho daqui Já estou no Mesa Pronto Já estou no Mesa E ah foi aqui Era aqui que eu estava no inicio do episodio não era? E ah era aqui que eu estava no inicio do episodio? Loco Tipo Não tem muito para onde fugir pessoal Eu vou ter que andar sempre a volta ali A ver se algum dia spawna Algum Pokémon que me possa dar alguma coisa boa Ah mano Youtube vai Vamos treinar só o Youtube Eu não vou treinar mais nenhum outro lendário Eu só quero treinar o Youtube É para podermos chegá-lo a nível 100 Vai 100% Isso Pronto Olha que bom Filha da mãe mano Olha outro boss Outro boss Outro boss Outro boss Outro boss Outro boss Vamos lá Outro boss 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 Vamos lá recuperar Outro boss Outro boss Pronto Pronto já está Tão melhor Os Pokémons Aqui em cima Se bem que aqui em cima É mesa platô Aqui é mesa platô mano Aqui é mesa platô mano Eu não estou no mesa Não estou no mesa brice mano Estou no mesa platô F Que bosta Vai embora Uau Meu Deus do céu Quase que me matei Quase que morri mano Meu Deus do céu Ok Eu não sei para onde ir mano Mas estamos no mesa brice agora Agora estamos no mesa brice Bom pessoal Eu vou ter que esperar que fique de dia outra vez E este episódio também vai ficar por aqui então Porque já passou o dia E nós não vamos conseguir capturar o HoHo da noite Porque ele não spawna da noite Então Espero que vocês tenham gostado deste episódio Pessoal Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito Comente o que é que vocês acharam Digam-me Alguns outros objetivos que vocês querem ver cumpridos aqui Na dimensão X Antes da série acabar Vai ser O Mewtwo a nível 100 Capturar o HoHo Capturar o Zapdos E esses são os 3 objetivos que eu tenho Para finalizar a série Pessoal Já estamos mesmo no fim Então Espero que vocês tenham gostado pessoal Se vocês gostaram deste episódio Like, favoritem, comentem Até a próxima Fiquem bem